A greve dos taxistas na Grécia entrou na terceira semana. As mobilizações contra as medidas neoliberais do governo pretendem defender os direitos dos trabalhadores deste setor. Os ativistas anunciaram novas mobilizações, entre elas o bloqueio do acesso ao Ministério do Trabalho. A polícia está em alerta para tentar conter os protestos. A Grécia vive uma forte instabilidade por causa da crise financeira desde 2010.